Um dia eu vou estar à toa e você vai estar na minha Eu sei que você sabe, que eu sei, que você sabe que é difícil de dizer O meu coração é um músculo voluntário, ele pulsa por você Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha Enquanto eu vou andando o mundo gira e nos espera numa boa Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, meu bem Eu sei, eu sei, eu Enquanto eu vou andando o mundo gira e nos espera numa boa Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, meu bem Eu sei, eu sei